E para não prolongar o sofrimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de agressões, o governo federal definiu que o depoimento desse grupo não será mais repetido várias vezes ao longo de um processo de investigação. Você já ouviu falar em revitimização? É quando a criança ou o adolescente, vítimas de abuso sexual ou testemunhas de agressões, são obrigados a reviver a violência em função do próprio sistema judiciário. E reviver várias vezes episódios que fizeram mal é muito difícil para a vítima. Durante um processo judicial, a criança ou adolescente pode repetir o episódio de violência de 7 a 10 vezes, Para não prolongar o sofrimento desse grupo, o governo federal decidiu que durante o depoimento, as vítimas que já sofreram ou presenciaram algum tipo de violência, não será mais obrigatório repetir várias vezes o que aconteceu ao longo do processo de investigação. Cada vez que uma criança é obrigada a repetir diante de um órgão, de um serviço, o que aconteceu com ela e trazer novamente a memória, a violência sofrida, uma nova violência ocorre, uma violência de Estado, uma violência institucional. Nós entendemos aqui na Secretaria que são os órgãos e os serviços que tem que se organizar em torno da criança. Com a mudança, a intenção é que a vítima seja ouvida apenas uma vez, mas se houver necessidade, o novo depoimento será marcado. Segundo esta psicóloga, a carga emocional para uma criança que conta várias vezes o que aconteceu com ela durante a violência é muito grande, o que pode até mesmo atrapalhar no processo judicial. Por isso, é tão importante proteger a vítima. A criança não está preparada para nada aquilo que aconteceu com ela e tudo aquilo provoca um sofrimento profundo para aquela criança. É importante que a gente olhe não apenas para o andamento judicial da punição do agressor, de tudo aquilo que ele precisa pagar perante a justiça, mas que a gente olhe e tente, em primeiro lugar, proteger a criança.